A premiação da Academia passou e vários momentos marcaram a internet e bate-papo entre os cinéfilos. Por isso, nós da Ponto E não queríamos deixar esse evento passar em branco aqui no canal. Fica aqui então com os seis filmes que saíram com alguma estatuta para levar para casa, que achamos ser os mais relevantes da 95ª edição do Oscar. Maverick volta às telonas do cinema 36 anos depois, com a oportunidade de instruir uma jovem equipe Top Gun a realizar uma missão impossível. Dirigido por Joseph Kozinski e produzido pelo próprio Tom Cruise, a continuação é um blockbuster de encher os olhos. Com a volta de personagens icônicos, além da participação de Val Kilmer em especial, os efeitos práticos de Cair o Queixo, a tendência sonora de Hans Zimmer e uma história até clichê, porém muito bem feita, tornou Top Gun a Merrick um dos filmes mais relevantes do ano. E Steven Spielberg concorda, pois o mesmo disse a Tom Cruise, Você salvou a bunda de Hollywood e pode ter salvado a distribuição pelos cinemas. Sério, Maverick pode ter salvado toda a indústria cinematográfica. Essa frase foi referente à escassez de audiência dos filmes fora do universo de heróis nas salas de cinema pós-pandemia. Top Gun Maverick concorreu a cinco categorias ganhando a de melhor sol e talvez poderia ter ganho mais categorias técnicas se não fosse a grande concorrência que tivemos nessa edição. Como estatueta também temos Avatar O Caminho da Água. Após 13 anos de espera, James Cameron retorna com o segundo capítulo da saga que o consagrou como diretor detentor da maior bilheteria de todos os tempos, trazendo novos personagens e expandindo cultura e flora da impressionante Pandora, que, com seu visual deslumbrante, garantiu a estatueta de melhores efeitos visuais. Apesar das críticas em relação à sua história não inovadora e, em sua maioria, clichê, o esplendor visual da obra garante a incrível experiência da tão aguardada continuação do filme que é o marco nos cinemas. Com um orçamento de cerca de 350 milhões de dólares, o longa se tornou o quarto mais caro já feito. E mesmo com esses altos valores, Avatar O Caminho da Água consegue se pagar e garantir lucro com um total de 2,303 milhões de dólares arrecadados, se tornando a terceira maior bilheteria da história, superando o clássico Titanic e ficando atrás apenas de Vingadores Ultimato e seu antecessor Avatar. Apesar da non-onimidade, a sequência de Avatar inevitavelmente cria mais um grande paradigma a ser batido no mundo cinematográfico. Demorar, porém, entregar. Como vencedor da categoria de melhor animação, temos Pinóquio por Guilherme Del Toro. Uma reinvenção do clássico filme Pinóquio lançado originalmente pela Disney em 1940 no Brasil. O filme se passa na Itália fascista e conta a história de Gepito, um marceneiro que acaba por perder o seu filho devido a uma tragédia da guerra. Arruinado pelo luto, uma entidade vendo todos os seus sofrimentos se comove e dar a vida a um boneco de madeira para que este acabasse com a sua solidão. A adaptação possui uma trama mais pesada e reflexiva do que a original, mas sem perder o bom humor e teimosia de seu protagonista. O filme foi um sucesso de crítica, a ponta de parar muitos até superar a história do clássico dos anos 40. A produção do filme durou exatos 935 dias de filmagem e mil dias de produção. Dessa maneira, a obra levou mais de 10 anos para ficar pronta. Convemos, uma obra de visual com tantas qualidades como o Pinóquio não deveria estar limitada a uma categoria apenas por ser a animação. Guilherme Deltour ao receber a Estatua de Júri usou todo o seu tempo em defesa das produções animadas. Ele disse, A animação é cinema. A animação não é um gênero. A animação está pronta para ser levada para a próxima etapa. Mantenha a animação na conversa. A vida é um dom maravilhoso. Ocupando o terceiro lugar entre os ganhadores, com duas estatuetas senuelas, melhor ator e melhor maquiagem, temos o polêmico A Baleia da produtora A24 e do diretor Darren Aronofsky, que também dirigiu Cisne Negro e Hacking para o Sonho. A baleia marca o grande retorno de Brandon Fraser nas telonas, após passar por dificílimos problemas pessoais como depressão, ansiedade e também problemas físicos que o afastaram de grandes papéis por muito tempo. Fraser infelizmente acabou passando também por um triste caso de assédio sofrido por um jornalista que é nada mais nada menos que o presidente da Associação de Imprensa Estrangeira, Philip Burke, o que acabou influenciando ainda mais negativamente no seu psicológico. Porém, apesar de todos esses obstáculos, sua grande performance, além de garantir o primeiro Oscar de sua carreira, mostrou que seu verdadeiro lugar, o qual nunca deveria ter saído, é na frente das câmeras. Apesar das críticas e acusações de Godolfo B, que o filme vem recebendo, a trama traz uma história madura e tensa sobre o tema obesidade, tendo inclusive o respaldo da Obesity Action Coalition, instituição que atua no problema e que disse para o filme continuar o bom trabalho, o que demonstra a importância e a qualidade do longa que foi lembrado pela academia. Em segundo lugar na nossa lista, vencendo quatro estatuetas, temos Nada de Novo no Front, um filme alemão distribuído pela Netflix que se passa na Primeira Guerra Mundial, mais precisamente nas zonas de batalha, as famosas trincheiras. Dirigido por Edward Berger, o longa se trata de uma datação de um livro lançado em 1929 por Eric Maria Remarque e não é o primeiro filme sobre esse livro, visto que, em 1930, já tínhamos uma primeira adaptação que impactou a todos naquela época sobre os horrores da Primeira Guerra. Nada de Novo no Front foi nomeado nove vezes ao Oscar e acabou levando quatro prêmios, sendo eles, Melhor Filmo Internacional, Melhor Direção de Arte, Melhor Trilha Sonora Original e Melhor Fotografia. A Trama Busca denunciara um contraste entre quem ia lutar de fato nas batalhas, passando por situações desumanas como fome, doenças e frio, e aqueles que ficavam nas regalias do comando, onde tinham comida de forma exacerbada e conforto. O filme conta com excelentes atuações, dando destaque para Felix Kimmerer, que é o ator principal, vivendo Paul Bohmer, um dos soldados que foi para o front. O livro que deu origem à obra foi um dos banidos e queimados na década de 1930 pela Alemanha nazista, pois apresentava uma crítica muito forte à ideia de patriotismo que era passada para os alemães desde muito novos, tentando esconder os horrores em que adolescentes alemães eram forçados a passar no front da guerra. Então, produzir uma obra focada nos horrores da Primeira Guerra Mundial, principalmente nos dias de hoje em que Hollywood está apenas focado em abordar temáticas da Segunda, é muito importante também para denunciar essa triste realidade que foi vivida na nossa história. E o campeão da noite foi para tudo e em todo lugar ao mesmo tempo, com sete estatuetas, sendo essas melhor filme, melhor diretor, melhor roteiro original, melhor montagem e além de mais três estatuetas para as categorias de atores. O longa conta a história de uma família de imigrantes chineses, onde suas vidas mudançam e interrompidas por uma ruptura no multiverso, que acaba por trazer à tona perigos e até mesmo suas versões alternativas. Dirigida e roteirizada pela dupla Daniel Kwan e Daniel Schneider, e começada lá atrás com o famoso clipe de Turn Down For Watch, já tinha o conceito do filme pensado desde 2010. Com o financiamento do estúdio A24, finalmente puder tornar toda essa maluquia escrita no papel em realidade. Mesmo com um orçamento até humilde para um filme que acabou virando o maior sucesso da A24, ultrapassando a marca de 100 milhões de dólares de bilheteria mundial. As talentosíssimas e já veteranas da indústria Michelle Yeoh e Jamie Lee Curtis conquistaram suas primeiras estatuetas da carreira como o melhor atriz e o melhor atriz coadjuvante. Mas quem roubou a cena da noite de premiações foi o carismático Ki-Hui Kwan, alguém que você até pode reconhecer de Diana Jones e os Goonies. Mas depois desses papéis quando criança, pela falta de oportunidades como ator, acabou tendo que se tornar coordenador de dublês para continuar trabalhando em Hollywood, já nada essa que ele conta em seu discurso fantástico do Globo de Ouro. Após mais de 30 anos, Ki-Hui Kwan volta aos holofotes e conquista o Oscar de Melhor Atul Coadjuvante. Uma história digna de filme. E esses foram os filmes que separamos para esse vídeo. Se você achou que faltou algum, pode comentar aqui embaixo. Não se esqueça de curtir e compartilhar com seus amigos, além de se inscrever no canal. Nós somos a Ponto E e estamos apenas começando, então essa força irá nos ajudar muito a crescer e a continuar. Muito obrigado e até a próxima.